E agora tem que dar sequência para isso. Hoje pela manhã a gente já teve uma reunião com uma direteria que está saindo, muitos continuam, muita gente nova que está entrando, que é um objetivo sempre do ser empresariado. E colocamos então com o pessoal esses anseios, essas necessidades, e que esse caminho que foi trilhado lá em Porto Alegre com os deputados deve permanecer. O Centro Empresarial não é uma entidade política, mas ele tem que ter a participação de políticos que nos apoiem, como eu falei, independente de partidos. Até na semana que vem, o nosso programa Voz do Empresário, nós gravamos vários depoimentos com os nossos deputados. E eles todos assim manifestando que é o caminho de sempre. Nós precisamos colocar para os empresários, para a população, nova diretoria, criar alternativas de melhoria para Santiago e para toda a região, e principalmente para os nossos empresários que são o objetivo principal da nossa cidade. A gente vai dar uma sequência, reforçar algumas coisas que a gente chegou a falar no Brasil, tem que ser reforçado, Conhecer alguns ideias novas, nós temos ideias novas novas para também pensar no futuro, né? Tem que viver gente nova, e nós estamos gastados, estamos, como diz isso, chegando à idade e tal e temos que cantar, cativar e alimentar o pessoal, Obrigado.